Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Luísa, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a guia do depósito judicial. Eu vou gravar, gravei já a tela mostrando passo a passo e vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Então vamos lá gente, nós vamos acessar aqui o site do Tribunal de Justiça, tá? De São Paulo. Nós vamos pôr o mouse aqui em cima da palavra processos, sem clicar. Aí você vai baixar aqui nessa parte aqui online e vai achar esse aqui, ó, portal de custas e recolhimentos. Aí sim você vai clicar e ele vai abrir essa tela. Aqui você vai clicar acesse o portal de custas, ele vai abrir essa tela aqui. Aqui nessa tela você vai aqui, ó, emissão de guias. Aqui é o mesmo local onde você emite as custas iniciais, as demais custas de um processo e também onde você faz o pagamento do depósito judicial, onde você faz a emissão da guia do depósito judicial. Então você vai clicar aqui, ó, depósito judicial. Aqui você vai pôr o número do processo, eu já tenho ele copiado, tá? Então é só você colar lá da página do processo e colar aqui. Eu vou apagar o número do processo só pra não expor, né? E aí a gente clica aqui, ó, em buscar. Depois que clicou em buscar, ele vai abrir todas as informações do processo que eu também vou deixar apagado aí pra vocês não verem as informações, tá? Aqui a gente vai pôr o valor, no meu caso é 60 reais e 75 centavos, um valor bem baixinho. E aqui a gente vai preencher com as outras informações. CPF do depositante, eu vou pegar lá no processo, vou preencher todas essas informações e já volto aqui com tudo preenchido, tá? Ó, gente, então aqui eu preenchi com o CPF, com o nome do meu cliente e aqui eu coloquei que eu estou pelo autor, tá? Aqui em observação eu não vou pôr nada, não tá com o asterisco, então não é necessário escrever nada aqui, mas se tiver alguma observação que você achar interessante colocar, você pode colocar, tá? Aí, por exemplo, aqui ó, teve um processo que eu fiz que era empréstimo consignado contratado pelo banco de forma indevida. Então eu coloquei que era devolução de empréstimo indevido no valor total de 29 mil, tá? Mas nesse caso aqui é um processo de restrição, restrição do nome da minha cliente, de uma empresa que fechou. Então ela está depositando em juízo apenas para que essa restrição seja excluída do nome dela, tá? Então eu não preciso preencher nada aqui. Então a gente clica aqui em emitir guia e ele vai para essa tela. E se vocês repararem aqui nessa parte de cima, já informa que a guia foi gerada com sucesso. Aí você clica aqui e prontinho, ela já está disponível para a emissão. Só isso, gente! Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito. Não deixa de curtir o meu vídeo para me ajudar. Me segue lá no Instagram também que eu posto algumas dicas da Advocacia Autônoma. E eu estou disponibilizando também um ebook com vários modelos de peças. Se você quiser comprar, o link está aqui embaixo e também lá na bio do meu Instagram. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!